Olá, você está prestes a ver um conteúdo em parceria com Amarelo Criativo. Eu sempre fui e ainda sou o cara que torce para que quadrinhos, filmes, desenhos, seriados, enfim, qualquer forma de arte dê certo, embora a realidade sempre vai dar aquele tapa na cara mostrando que as coisas também podem não dar certo. Mas se eu pudesse resumir de um jeito não tão pretencioso assim, o ato de uma arte dar certo é quando ela, com a sua jornada, deixa o nosso mundo maior e melhor. E dentro do universo dos super-heróis é sempre bom ter algo que nos mostre ou nos lembre porque que nós gostamos daquilo ali, até porque a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas a gente ainda está disposto a ver uma nova história dos nossos heróis favoritos, não pela rotina, mas pelo laço e pela experiência que aquilo nos traz. E é nessa hora que o herói se torna um símbolo e transcende para algo maior. E eu estou aqui hoje para falar sobre a mais nova e incrível jornada que mexeu comigo e me fez pensar e sentir tudo isso em duas horas dentro de um cinema. E eu estou falando do Homem-Aranha no Aranha Verso. Olha só, eu juro que eu tentei deixar esse programa sem nenhum spoiler, mas se você frita com qualquer tipo de informação, então eu sugiro você ir lá conferir o filme e voltar rápido para cá para a gente continuar. Beleza? Mas olha só, o programa não tem spoiler e todas as imagens que eu utilizei aqui são as imagens de trailers comerciais e afins do filme. Então, está pronto? Então, vamos embora. A mais nova tentativa da Sony em levar o Homem-Aranha para as telas do cinema, dessa vez chega como um longa de animação e mostra um garoto sendo mordido por uma aranha radioativa e cruzando seu caminho com uma máquina que abre diversos portais para outras realidades. E no meio dessa confusão toda, outros homens e mulher-aranha vêm para a dimensão desse garoto. E toda essa galera com o poder de aranha tem que se unir para evitar uma catástrofe de proporções épicas, enquanto esse mesmo garoto precisa provar que também pode ser um homem-aranha. O longa-metragem animado é uma história que leva no seu coração a essência do Homem-Aranha, a de lidar com responsabilidades mesmo que você não esteja preparado para isso. Ainda de quebra, aprender a lidar com perdas e como isso te afeta e como você segue, apesar de tudo o que aconteceu. E no centro disso tudo, Miles Morales. Esse adolescente que tem descendência afro-americana e hispânica é o protagonista e a sua jornada é a de todos nós. Assim como na minha adolescência, ou na sua, ou na do nosso querido Peter Parker, ele se sente deslocado, sem saber como se expressar e indo por cima, tentando descobrir quem ele é de verdade. É uma história sobre crescimento, confiança e aceitação. Tanto em níveis externos, mas especialmente internos. É sobre como se tornar o Homem-Aranha, especialmente quando você encontra com mais 5 super pessoas já estabelecidas como homem ou mulher-aranha. Ah, sim, e tem o Porco-Aranha também. Não basta ser mordido por uma aranha radioativa ou modificada geneticamente e ter os poderes dela. Não basta sair por aí socando coisas ou vilões. A origem e evolução do Miles até se tornar o Homem-Aranha carrega o legado do personagem e faz com que eu, ou qualquer pessoa que estivesse naquela sala de cinema, se importasse com ele, do início ao fim, assim como o Peter Parker e o restante do grupo. E falando em Peter, outro fator que faz esse filme ser incrível é a capacidade de aprender com o passado. Ao seguir com a história e mostrar o Peter no futuro, numa realidade muito diferente do que o próprio público espera, a animação consegue atingir um nível que nem o Sam Raymond em sua trilogia há anos atrás conseguiu. E a gente consegue ver aqui um Peter Parker muito mais velho, realista, mas com uma dose de decadência e humor certos para criar algo único. A relação professor-aluno desenvolvida entre Peter e Miles ao longo da animação. Com uma estética que precisa ser vista com os próprios olhos, especialmente dentro de uma tela de cinema, o efeito visual criado pela Aranha Verso utiliza vários recursos e finca os dois pés da animação no mundo dos quadrinhos. E com isso, a gente vê uma declaração de amor que não poderia ser melhor. E uma outra declaração de amor feita pelo filme é para os desenhos animados. Variando uma estética que vai desde o anime até Luna e Tunes, o longa não tem medo de se arriscar e mistura vários estilos e nada disso prejudica o andamento do filme. E o resultado é algo novo, inédito e que ainda vai fazer muita escola. E de quebra ainda carrega sem dúvida nenhuma o título de melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos. Pois é, Dona Marvel, corre! E por mais que o humor tenha seu espaço e que ele costure muito bem a história, especialmente as representações dos heróis ao longo do filme, a gente tem espaço também para esfolar o coração com uma das mais emocionantes aparições do Stan Lee, especialmente pelo diálogo dele com Miles e o fato dele entregar um verdadeiro talismã para o mais novo Homem-Aranha. E por mais incrível que sejam todos os fatores isolados da animação, seu estilo, sua estética, trilha sonora, ele não seria esse clássico instantâneo se deixasse de lado a mensagem que ele quer tanto contar. Quem é o Homem-Aranha? Quem pode ser o Homem-Aranha? A resposta parece complicada, especialmente quando a gente pensa que ele na verdade hoje é uma entidade presente em diferentes realidades, a cabeça fica meio confusa. Mas o filme apresenta uma resposta muito simples, muito direta e muito honesta. pode ser qualquer pessoa, desde que ela esteja disposta a fazer o certo, independente dos poderes que ela tem, e apesar das perdas, conseguir ir em frente e transformar o nosso mundo em algo melhor e maior. Pode ser a Gwen Stacy ou Peter Parker, pode ser o Miles Morales, ou eu, ou você. Tchau! 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 Tchau!